A gente aqui falou rapidinho do jogo, vocês chamam a atenção já pra alguns destaques, né? Acho que principalmente duas assistências do Foden na partida. Duas assistências do Foden. É curioso que o Jorge falou assim, ah, os ingleses vão dormir tranquilo. Eu não sei se você tivesse um duelo próximo com o Mbappé, se alguém dormiria tranquilo. Eu acho que eles não vão dormir tranquilo porque o Mbappé tá fazendo... Só falta fazer chover porque aqui não chove, né? Então, assim, porque realmente é isso. Mas hoje um jogo que foi até meio complicado até a primeira meia hora. E aí, assim, cara, eu nunca tinha visto o Bellingham jogar ao vivo, assim, no estádio, né? Já transmiti o jogo dele de Champions e tudo, mas eu nunca tinha visto ele jogar no estádio. Cara, é impressionante. Sabe quando você vai num espetáculo de teatro ou num show que vira um holofote pra alguém, pra algum personagem, pra algum cantor? Cara, você vê ele jogando, parece que tem um holofote em cima dele, que o teu olho é forçado a olhar, porque ele é um cara alto, esguio e fica lá. E se movimenta tanto. E tem uma leitura de jogo tão grande. Acho que tinham que investigar se ele tem 19 anos mesmo, hein? Que é difícil ver. Assim, o jogo tava complicado, o jogo tava muito complicado e ele resolveu o jogo em duas leituras ali. Uma que ele percebe que tinha que ganhar a batalha individual pra ser lançado nas costas e dar assistência pro gol do Henderson. E depois, já na última bola do primeiro tempo, numa bola toda complicada no meio, ele costurou por dentro, acelerou, deu um passe pro Foden e o Foden fez o cruzamento pro gol do Kane. Aí o jogo tinha acabado, né? Porque o jogo tava bem complicado, a primeira meia hora, as melhores chances foram de Senegal. E aí no segundo tempo, a Inglaterra só meio que administrou, ainda fez mais um com saca, poderia ter feito mais dois gols. Enfim, então a gente viu uma Inglaterra que acho que jogou, depois que fez um a zero, jogou muito bem. Antes, não tinha jogado tão bem assim não. Ô Jorge, já tem mais ou menos 50 minutos que a partida acabou por aqui? Então, tão descendo poucos torcedores, eu até vi poucos torcedores ingleses. Carol, que além de cinegrafista, é uma baita produtora, achou um brasileiro e trouxe um brasileiro pra gente. Qual o seu nome? Leonardo. Leonardo. A gente tava falando primeiro desse jogo, o VES tava chamando atenção aqui pra alguns lances específicos, mas antes disso, a gente falou, não sei se o inglês hoje dormiria bem, pensando que vai ter pela frente uma França com o Kylian Mbappé. Você, no lugar, depois que você viu aí o futebol da Inglaterra, pensando como tá a França, você dormiria bem? Eu vi os gols do Mbappé, eu ficaria com medo, sinceramente. Eu tenho um cunhado inglês e eu tava torcendo pra Inglaterra, mas encarar a França, eu não quero que o Brasil encara a França, por exemplo, nas fases posteriores. Seria na final. Então, teria que torcer pra Inglaterra despachar a França. Exato. Eu prefiro. E sobre esse jogo de hoje também, a gente tava falando um pouco aqui sobre essa partida, o VES também tava chamando a atenção do Bellington, que chamou a atenção dele durante a partida, enfim, como foi. Ele não jogou muito. Jogou muito. Mas os gols também que saiu, a gente ia falar ainda sobre esse assunto, o VES, aí você pode até completar, que Harry Kane não tinha feito gol ainda nessa Copa. Foi muito bem nos jogos anteriores, com assistências, mas um cara... Sem fazer gol. Ricardinho já tava cornetando ele no programa. Um cara como ele tem que fazer gol. Então, um gol importante também pra sequência da competição. Olha, eu moro na Alemanha e eu vejo o Bellingham no Dortmund, o cara joga muita bola. Joga muita bola. Eu nunca tinha visto no estádio, eu tava falando aqui, parece que a movimentação dele te força a olhar pra ele. Exato. Parece que você tá assim, tá olhando, eu vou olhar outra coisa no jogo, aí que a pessoa vai ver se você tá vendo o que ele tá fazendo. Fiquei impressionado. Eu também. Fiquei muito impressionado com a... Nunca tinha visto no campo, né, no estádio. Eu tinha visto no Dortmund, os jogos do Dortmund, mas o cara fazer isso numa Copa do Mundo... 19 anos de idade. Tem que tirar o chapéu. Eu falei, tem que olhar pra ver se ele tem 19 mesmo. Numa dessa ele já... Obrigada, viu? A gente tá de olho aqui, Jorge, se aparecer algum inglês. Um inglês aqui, né, com a camisa da Inglaterra e tal, tá um pouco difícil, a gente chama. Mas, Vess, acho que vale a gente comentar sobre o Harry Kane e quanto é importante esse gol pra sequência do Mundial. É, antes dele fazer um gol, antes dele fazer o gol que ele fez, né, numa assistência do Folder, ele tinha perdido um na pequena área, assim, tinha perdido aí, eu até botei no Twitter, e não sai o gol do Harry Kane, né, aí eu... É aquele negócio, né? É aquilo, eu botei no Twitter, falei, eu ainda ia escrever, mas acho que ainda sai no primeiro tempo só porque eu escrevi, e saiu o gol. É... Ou dando assistência e, se possível, fazendo o gol. É assim, é um nove que desfila em campo, às vezes, como um camisa dez, né? Dez, e o que é legal que a gente fala sempre aqui, quem o acompanha mais, o próprio Gomes, lá na base do Tottenham, como ele evoluiu tecnicamente, né? Isso é muito legal, a inteligência, e como ele tá jogando sem a bola, assim. Às vezes a gente tem essa mania, né? E eles tiveram a felicidade, o Vitor e a Aline, um beijo pra Aline, acho que cruzado com ela aqui no ar, muito feliz de vê-la aí também escalada com o nosso timaço da TNT, esses caras, e o Bellingham é assim, é um cara que, puta, eu me encanto mesmo com ele, e o Kane cada vez mais. É aquela coisa que você precisa, os mapinhas, você ficar mostrando a importância, né? O Fragoso faz uns vídeos bem legais sobre isso, a importância desse cara que às vezes não tá num primeiro momento, não tá onde tá a bola, mas a bola vai pra alguém porque ele abre esse espaço, ele ataca esse espaço, ele atrai o jogador, então a inteligência do Kane mais um Bellingham, olha, França e Inglaterra é uma pena, vai ficar evidentemente pelo caminho, uma seleção que poderia ter ido, ou poderia ir além na Copa do Mundo. Tem pivô melhor no mundo hoje do que o Harry Kane ou Fragoso? Pivô melhor no mundo... Ah, e vocês que entenderam a NBA, daqui a pouco tem ele aí na casa, deve ter. Pivô, exatamente, mas... Creio que seja complicado de colocar um cara na frente dele hoje, pela categoria que ele demonstra dentro de campo, pela visão de jogo que ele apresenta, né? E também pela qualidade técnica, porque, por exemplo, quando a gente fala desse jogo difícil na primeira meia hora, a seleção da Inglaterra não acompanhou o Kane quando ele pôde fazer a diferença. Tem um lance bem, bem, bem determinante quando o jogo ainda está no 0x0, em que o Kane sai da área e justamente no momento em que ele sai da área pro lado direito do campo, abre um clarão no meio e ninguém entra, ninguém. Tanto que ele recebe a bola, ele gira e no momento em que ele gira pra ficar de frente pra área, não tem ninguém pra ele tocar pra dentro. Então ele toca novamente de volta pra trás e ele procura o Rice. Então, assim, o grande ponto é esse. Muitas vezes o time não está acompanhando o gênio e aí a coisa não funciona. Mas quando o Kane conseguiu colocar num passe a bola pra desmontar a marcação do Senegal, que é um toque rápido e era algo que a Inglaterra não estava conseguindo fazer, que era justamente acelerar o jogo. Era aquele jogo de um toque e não de dois toques, de para e toca, para e toca, domina e toca. Não, toquei, pum, não está mais comigo. Não está mais comigo, você desmonta uma zaga bem armada. E isso fez a diferença pra um Senegal que na primeira meia hora viu a Inglaterra trocar muitos passes na intermediária, não viu a Inglaterra finalizar, não viu a Inglaterra entrar na grande área. A Inglaterra ainda tentou alguns cruzamentos sem sucesso. E Senegal teve o seu principal jogador mais uma vez se destacando, mas não o suficiente, que foi o Ismail Assar, que foi fundamental, um ponta fantástico, fantástico, jogou muita bola para o Senegal, mas em várias ocasiões ele criou e faltou qualidade para o Diá ou para o Diatá. Aconteceu mesmo nesse confronto, o Pickford apareceu num primeiro momento e depois apareceu de novo duas defesas importantes enquanto ainda estava 0x0. É, agora também tem o seguinte, né, VSR, assim, a gente... E pergunta do pivô que eu não sei mesmo lá da NBA, qual é o melhor pivô também. Ah, eu também não sei, o VSR que talvez saiba. Quem é hoje no melhor basquete do mundo, quem é o melhor pivô hoje, o VSR? Ah, hoje, hoje você, hoje tem uma disputa lá, tem o Antetokounmpo que não é pivô, mas acaba sendo, né, então acaba sendo de tudo, mas pivô mesmo clássico, acho que hoje fica na disputa entre o Embiid e o Yokite, que é duas vezes MVP, né, e joga de pivô, mas é aquele pivô que dá passe, dá assistência, dá passe por trás das costas. Hoje na NBA tá tudo, todo mundo quase faz tudo, então basicamente, hoje na NBA você tem jogadores que jogam nas cinco posições, assim. Sobre a evolução do Harry Kane, eu e o Jorge, não sei se o Jorge vai lembrar, mas eu e o Jorge fizemos um dos primeiros jogos do Kane, no profissional do Tottenham, num jogo de primeira fase de Copa da Inglaterra, aquelas fases que joga o Tottenham contra um time pequeno, que joga em estádio, tipo assim, estádio mesmo, como se fosse estádio de alçapão aqui. Cara, o Tottenham, é, de bairro, exatamente, time, é, como se fosse assim, sei lá, time de quarta, terceira, quarta divisão, quinta divisão, era o jogo do Tottenham, um dos primeiros jogos do Kane, eu comentei esse jogo, o Jorge narrou, eu olhava pro Jorge, eu falei, cara, esse boneco do posto aí, não é que ele não é jogo, não sabe jogar futebol, ele não sabe andar, lembra disso, Jorge? Ele não conseguia ficar em pé com a bola, ele não conseguia ficar com a bola e em pé, assim, eu falei, cara, isso aí, esquece, isso aí não vai virar jogador nunca, porque ele não consegue andar, não é que ele não consegue jogar, ele não consegue andar, e futebol é a prova que você pode melhorar, não é só, porque vendem muito assim, futebol pro cara virar grande jogador, só dom, você tem o dom, se o cara, não, futebol você pode melhorar, você pode ter, e hoje é um grande jogador, não só pra empurrar a bola pra rede, pra pensar o jogo também. E eu me lembro claramente dessa transmissão, inclusive, porque o VSR diz, na sequência, ele vira e fala, se esse cara virar um craque, eu volto a ter cabelo, e olha só o que aconteceu. Olha, é uma fake news, mas é muito boa.